Música Paradisíacas, calmas, relaxantes e retemperadoras, assim podemos definir as termas do Carapacho na Ilha Graciosa. Localizadas à Baramar, na Freguesia da Luz, as termas do Carapacho primam pela excelência dos tratamentos, não só para quem sofre de doenças reumáticas, mas também para aqueles que procuram momentos de puro prazer. Todos os tratamentos são feitos com água termal a uma temperatura de aproximadamente 37 graus centígrados. A nossa água desde sempre foi recomendada para doenças do foro, tanto reumático como dermatológico, também temos essa vertente. Portanto, aqui o que as pessoas podem fazer em termos de balneoterapia, portanto, é o banho em piscina, banho de imersão em piscina, o banho com jatos, simples ou com a hidromassagem, e o jacuzzi, que é um banho com jatos em que a pessoa pode estar em grupo. As termas do Carapacho oferecem terapias manuais com fragrâncias relaxantes, banhos quentes que possibilitam apreciar uma chuva de sensações. tratamentos gourmet que fazem os encantos dos turistas. É a primeira vez que venho aqui, mas vou voltar de novo, porque o lugar é bom, as pessoas são boas, e você tem tudo disponível, o pão de piscina, a água boa, o massagem. O duche de jato é um dos tratamentos ainda pouco explorados noutras termas do país. Trata-se da utilização de um jato de água em regiões específicas do corpo. Simplesmente tensão muscular, que vamos acumulando ao longo de todos os dias, para relaxar, e, por exemplo, faz muito bem a promoção da circulação sanguínea, da circulação linfática, a parte também antisolítica, que também temos muitas pessoas que nos procuram. O duche Vichy beneficia também a circulação sanguínea, o relaxamento dos músculos e da mente. São jatos de água colocados estrategicamente no corpo. Pode ser feito só o jato ou com massagem, com óleos essenciais. A água provém de uma nascente situada no próprio edifício das Termas do Carapacho e é a partir da Caldeira da Graciosa que surgem as águas termais, desde 1750, que são famosas. Os graciosenses vinham de burro, nos seus burros, aqui para o Carapacho, de toda a ilha, traziam os seus baldes, as suas canecas, e enchiam as banheiras. Portanto, iam a um poço, a um furo, tiravam a água e traziam para as banheiras. Antigamente, o único tratamento possível aqui eram as banheiras de imersão. Atualmente, não são apenas banheiras de imersão, mas um conjunto de jatos de água e bolhas de ar. O poço, que antigamente servia os graciosenses, hoje é utilizado apenas como meio de exposição para dar a conhecer a história das Termas do Carapacho. A utilização das águas termais é feita com recurso a alta tecnologia. As Termas do Carapacho foram reconstruídas entre 2009 e 2010, reabriram recentemente com uma equipa especializada. São uma estância termal, com uma vista inspiradora. Quem usufrui deste espaço pode ver, mesmo à sua frente, a ilha de São Jorge, enquanto toma banhos na piscina natural. Um lugar onde a tranquilidade e a harmonia são os ingredientes principais para uma vida mais saudável. Obrigado. Obrigado.